Gente, estamos grávidas, né? Você também tem a de mãe humor, você tem esse mãe humor? Olha, no início eu tive. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Ei, gente, eu tô ali no dia. Trouxe uma musa pro canal. Eu já acho que você conhece, já conhece. A musa, é a musinha e a musa. A musa de malhação está aqui comigo, gravidade. Podia ela ser feliz? Podia ser feliz, né? Um título maravilhoso. Eu fiquei de mãe humor no início um pouco. Acho que eu descobri que eu estava grávida no final da gravação de Malhação. Então foi uma loucura. Muita informação. Mas você chegou a gravar? Cheguei a gravar, normal. E aí eu peguei um pouquinho de um mau humor aí, mas agora tá só... Foi só no comecinho? Só no comecinho. Teve enjoo? Estive enjoo. Estive enjoo nos três primeiros meses. Aquele clássico, né? Depois, no segundo trimestre, foi tudo maravilha, graças a Deus. E você tá com quantas semanas? Então, essas coisas de semanas, né? Que ninguém entende nada. Você não contou? Não, eu tenho, eu tenho. Tô com 26. 26 semanas. Não tem paciência pra quem tá começando? E você, querida? Tô com 32, tá? Ah, tá. Desculpa. Gente, eu trouxe... Eu sei que eu tô um pouco mais avançada, mas a gente veio aqui pra fazer um desafio, é um quiz que eu vou fazer com a Aline, pra ver quem é que tá mais afiada. Nossa! Na verdade, pra ver quem tá, né, menos ruim, que a gente já conversou aqui. A gente tá um pouco por fora dessa coisa de gestação. Já tô sabendo que não é múltipla escolha, é resposta na lata. Pois é, também fiquei sabendo que fizeram essa pegadinha com a gente. E aí? E a gente teve participação de especialistas, só feraça, que fizeram perguntas secretas que vão ser abertas agora. E a gente vai ter que responder. Sim, que vergonha. Ih, você não sabe, o vencedor ganha porra nenhuma. Um milhão. Caraca! Ganha um parto de presente. Não pensamos no prêmio, não tem prêmio. Mas vamos ver, porque eu também quero saber se eu tô... Eu falei pra elas, manda pro meu editor as perguntas, eu não olhei, porque eu quero saber se eu tô lá atrás. Você não tá roubando, né, Maiana? Não estou roubando. Então tá bom. Dessa vez, não. Caraca. Temos o materialzinho. Ah, isso, boa tudo, amiga. Olha que chique, gente. Olha, tem até aqui, ó, tô de mãe humor. Tô de mãe humor. Que fofo. Já preparado pras respostas erradas. Então, Aline, você tem lido bastante? Eu tenho lido bastante, assim, eu sou muito curiosa, eu vou lá no Google, mas... Tem lido bastante o Google? Google. Mas é aquilo, né, são informações que a gente não sabe. É, assim, vem uma coisa na nossa cabeça e a gente corre pro Google. Exatamente. Mas se são mitos ou verdades aí. Você tem que saber mesmo. Exatamente. Eu ainda não tive nenhum estudo profundo. Você se classifica como, assim? Ah, não, eu acho que eu vou... Eu acho que, assim, mãe vai ser só quando nascer, vai ser na experiência, no instinto. Porque eu acho que ainda tô bem crua em relação a algumas coisas, assim, de... Ah, vou ganhar fássia. Ah, eu tô sentindo também, mas tudo bem. Eu tenho 26 anos só, tá? Tá louca. Eu não tenho que falar... Eu tenho que falar a minha idade só? Não, eu não preciso. Dá até o quê? 27? É. Vai ver a primeira pergunta. Oi, meninas. Tudo bem? Bom, a gente vê que vocês são mulheres que se cuidam, cuidam da pele, usam protetor solar, eu espero. E a minha pergunta é sobre isso. Na gravidez, a pele tem mais tendência a manchar por causa dos estímulos hormonais. Então a gente tem que caprichar mais ainda na proteção. Vocês acham que grávida pode usar qualquer protetor solar? Ou existe algum protetor específico com características mais recomendadas pra usar nessa fase? Gente, nunca ninguém me falou nada disso. Será que vai usar qualquer um? Ou precisa de um específico? Ou de algum específico. Pode virar? Já não. Vira. Precisa específico. Eu vou ter que fazer usar qualquer um. Não, eu uso qualquer um. O protetor solar pode conter na sua fórmula componentes químicos, componentes físicos. Na gravidez, a gente sempre evita a absorção de compostos químicos. Podem causar alergia, irritação, porque a pele tá mais sensível nessa fase. Portanto, a gente recomenda o uso do protetor solar 100% físico ou 100% mineral. E esses ativos minerais, eles formam uma barreira protetora. Eles não são absorvidos pela pele. Eles agem refletindo e dissipando a radiação solar. E aí, coloca o cofim. Gente, licitação. Lacarzinho. Mas será que eu tô usando errado? Então, até aí vem aquela coisa. É. Segunda pergunta. O que vocês acham que devem fazer pra prevenir as estrias na gravidez? Bom, pode colocar só uma... Mas deixa eu ver. Coloquei uma coisa bem... Assim. Abrangente. Enfim. É, eu tô... Hidratar a pele. Então, sempre quando a gente pensa em prevenção de estria, a gente pensa logo em hidratação, né? Eu acho que, com certeza, todas vocês falaram sobre isso. É verdade, porque uma pele bem hidratada, ela fica mais resistente. E aí fica mais difícil dela romper. Então, a nossa parte realmente é manter uma boa hidratação. Tanto externa quanto interna. Então, beber bastante água. E aí entra uma dica no uso do hidratante. Eu recomendo que vocês usem logo após o banho, naqueles três primeiros minutos, quando a pele ainda tá úmida. Porque aí os poros estão abertos e o hidratante consegue penetrar melhor. Ah, eu ia colocar água. Produção, decida. Porque a hidratação da pele vem também da polícia. As duas erraram, as duas acertaram. Porque a gente só colocou hidratar a pele. O que você colocou hidratar a pele? Hidratar bastante a pele, ó. Acertando. Então, que bom. E ponto pra gente. Pronto. Mas por que o perinho é importante durante a gestação? Por que o perinho é importante durante a gestação? Caraca. Não faço ideia. E eu tô fazendo a ginástica. O que você faz? Eu faço os exercícios. É, eu faço pilates. Não. E aí eu sei que o... Eu tô fazendo os exercícios do perinho. Ah, do perinho. Mais. Não sei, mas me vem uma coisa que é meio... Gente, eu... Minha resposta é isso, ó. Pulo. Passou o repasso. Observação, quero saber. Não, pera aí. Será que é pra segurar? Respiração? Não tem a ver com isso, né? Não sei, gente. Eu vou colocar uma... Erramos. Dá. Dá pra eu colocar pra sustentar. Força. Fala. Com o peso que a gestação vai impondo ao nosso soalho pélvico, ele fica muito sobrecarregado. E várias disfunções podem vir a acontecer. Como, por exemplo, a perda de urina, que muitas pessoas acham que é uma coisa normal, quanto, na verdade, é algo comum na gestante. Mas não pode ser normal. É importante você passar pro seu terapeuta pélvico, especialista nisso, pra poder avaliar o seu perinho, te orientar contra exercícios pra prevenir essas disfunções e também preparar você pro pós-parto. Por isso, toda gestão a gente precisa se preocupar com o nosso soalho pélvico, independente da via de parto que você pensa em fazer ou que você fez, né? Então, é importante ter esse cuidado e procurar um profissional pra cuidar de você. É, gente, pro xixi. Não pode partir de um desastre. Esqueci. Não dependo da via de parto. Perdoa, Natália. Perdoa. Natália, perdoa. Natália, perdoa. Nossa. Vai. Então, vamos lá. A minha pergunta, que é super fácil, tenho certeza que as três vão acertar. Quero saber qual é o peso ideal, aquele peso bacana, o máximo de ganho de peso que uma gestante precisa ter pra poder tentar manter a sua gestação. Ou seja, tá? É até um pouco mais de qualidade pra sua gestação. Pô, mas isso é relativo. Até onde vocês eu considero que seja razoável. Mas assim, o máximo que é normal. É, tem o máximo, tem. Ah, tá. Tá, vai. Vou colocar do lado. Ah, eu chutei aqui também, porque... Pode colocar entre tanto e tanto, não? É, tá, normal, né? Não é o máximo, é o... É o... Até onde é normal. É o ideal. Ela, eu tinha colocado igual o seu. Aí eu falei assim, não, deixa eu ser mais boazinha. Boazinha. É. E aí, qual é a resposta? Tenho certeza que vocês acertaram. Tch, 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 tcham. Até 12 quilos de ganho de peso. É muito bom esse ganho. Pra que a gente não tenha percorrências gestacionais, uma pré-eclampsia, uma diabetes gestacional. Então, tá todo mundo aí direitinho no esquema. Todo mundo ganhando peso adequado, todo mês direitinho. Tenho certeza que sim, né? Beijo pra vocês. Eu pensei... Olha, tá arriscado. Eu coloquei 12, mas falei, porra, 12? 12? Caralho. 12, Eveline? Até 12. Até 12. Você vai falar, né, agora? Você sabe? Ganhei 6 quilos. Acho que é 1 quilo por mês. Que tá dando, assim. Vamos ver até o final. Eu tenho 6 quilos pra engordar. Eu já fiz 10. Assim, você tem só 2 quilinhos pra engordar. Então tá, Eveline. 12. Eu vou entrar na dieta. Próxima. Legal. Gente, aqui é a Roberta Gabriel, personal da Mayra. Eu quero saber se vocês estão vendo. Eu tô de mãe morfite, hein? Então eu vou fazer duas perguntas. Quero ver se tá todo mundo com a ponta da língua aí vendo todos os nossos vídeos. A primeira pergunta é a seguinte. Mito ou verdade? Pra gente manter a intensidade dos exercícios na academia, a gente tem que se limitar no máximo a 140 batimentos por minuto. Isso é verdade ou é mentira? Me conta aí. S, C. Ah, ridículo. Calma. Falando da intensidade que a gente deve manter em relação aos batimentos cardíacos na academia para grávidas, a gente não precisa manter esse protocolo. Imagina se a gente vai tratar todas as grávidas iguais. As grávidas não são iguais. Você, mamãe sedentária, pode voltar a malhar. Pode começar a malhar e você deve começar a malhar. Provavelmente o que é leve pra você não é pra mim. E a segunda pergunta é, quais são os quatro movimentos que as gestantes devem evitar? Quatro movimentos? É... Coloca nome, gente. Bom, não sei. Respondi. Vocês fiz vídeos sobre isso, né? Eu acho que eu sei. Vai, então vamos virar. Primeiro eu sei que tá errado. Eu acho que isso não tem nada a ver. Então... Eu coloquei abdominal, mas é o abdominal tradicional. Ah, é verdade. Vocês já sabem a resposta? O primeiro movimento que a gente deve evitar é a flexão de tronco. E na academia a gente fala que são os abdominais tradicionais. Em casa é o movimento de levantar da cama. O segundo movimento que vocês devem evitar são os movimentos de rotação de tronco. São os movimentos que a gente pode fazer nos alongamentos, na yoga. O terceiro movimento é o de hiperextensão. É o de alongar demais a barriga. A gente não precisa ficar alongando a barriga. E o quarto movimento é o que eu chamo de decúbito ventral. O decúbito ventral é deitado de barriga pra baixo. Tanto na academia, se a gente tá deitado em casa de barriga pra baixo, Esses quatro movimentos podem favorecer a formação de diástase e gerar muito desconforto. Então, gravidinhas em casa, evitem esses exercícios na academia e no cotidiano. A cara de recalque. Mas eu coloquei stiff e aí eu coloquei bicicleta. Mas foi quatro. Ela acertou. Gente, escrevi tudo errado. Movimentos relacionados de bruto também não. Bruto é um animal. Um, viu? Quatro ou um? Não, mas eu errou. Se eu não fiz quatro, eu errou. Gente, terminamos mais um vídeo com a lindona ex-Joana. Ex-Joana. Como é que é ser ex-alguém? É eterno, né? Porque todo mundo só lembra da... Joana, tudo bom? Ninguém sabe o meu nome. Gente, linda, simpática. Amei ter você aqui. Obrigada pelo convite. Eu te amei também gravar. E você tem uma boa hora. Amém. Que coisa tudo bem com o Bernardo. Com o gaiosinho também. Tá crescendo aí. Tá linda essa barriga. Muito obrigada. Gente, siga o canal, se inscreva. Pede, pede. Pede pra essa galera, todos os seus fãs. Gente, olha lá. Fãs da Joana. Se vocês não... Ameaça. Pode ameaçar. Pode se vocês não... Se vocês não seguirem o canal da Mayra, eu deixo de seguir todos os fã-clubes. Ai. Eu deleto o Instagram. Olha, gente. Não deixava. Sério. Se você... Sério. Se inscreva agora. Beijo. Beijo. Tchau.